O que é o mundo? O sul delicado de flores e pássaros, o sul bárbaro, aço e trama, esteio das solidões, trilha das aguadas, crepúsculos sem fim. O sul que recebe e acolhe gringos, alemães, lusos, negros, índios, erros de sol e de lua, imagens e espelhos. O silêncio que abranda as horas, mapas de relevos, vinhas que se estendem, território revolto em contrastes. Pampa, serra, mar, vale, monumentos de fé e beleza. A pedra da eternidade. Missões que inauguram as instâncias. O sul, o que chamam, rio grande, fluidez de água e raiz de terra. Um lugar, um jeito, um ser e fazer. Um olhar que alonga origem, destino, essência. Sou de margens pelo olhar de Eduardo Rocha.